Floss Floss Estava parado na zona Na atividade em cunha os moleque Por cima menina do nada Flama elefandinha rap No batido os papo não fica ligado No instagram e na snap Número já dado está combinado Fica pronta a gente Perdi-me no corpo dessa bandida Sem GPS e sem bateria Não sei o caminho da minha casa Mas não me procures durante um dia Mudei de conversa para português Se eu falasse crioulo não percebia Vários tipos de andamento E ela disse que já sabia Depois de umas horas tranquilo com ela Fui até a porta da despedida Entrei no meu carro, rebentei o char E fui de volta para a rotina Cheguei na baixada, dei com rapazes Falei com a firma, para não variar Mas eu me perguntar